Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, quero dizer pra vocês antes de mais nada que eu gostei, gostei das primeiras movimentações do Grêmio no mercado. Os primeiros anúncios do Grêmio, Orejuela e Nicolas. Deixa eu começar com o Nicolas, porque o Orejuela, o torcedor gremista, já conhece, já esteve no Grêmio recentemente. O Nicolas lateral esquerdo, ele é um típico lateral base, ele é um jogador que marca mais do que ataca. Ah, mas ele foi ponta no Atlético algumas vezes, pouquíssimas vezes, tá? Ele é um jogador com atributos defensivos. Eu não gosto muito de fazer comparações, mas nesse caso, pra explicar o que é o jogador, eu acho que cabe, tá? Imagina o lateral base mais ou menos como Bruno Cortes na reta final de carreira. Mas, Cristiano, o Cortes não dava, tá? Calma, é por isso que a comparação é esquisita. Quando eu digo que cabe, eu quero dizer o seguinte, característica, tá? O Cortes do final de carreira era um Cortes que atacava menos, que marcava mais, o cara com uma postura mais tática, um cara mais defensivo, um cara mais compenetrado no aspecto tático do jogo, mais atento, digamos assim, a questões de marcação, podendo, eventualmente, encostar com o zagueiro lá atrás. Esse é o Nicolas. Aliás, eu quero dizer mais pra vocês. Eu quero dizer que me agrada a ideia de imaginar o Nicolas como um eventual terceiro zagueiro. Ele tem estatura, eu acho que ele tem quase 1,80m, 1,79m, 1,80m por aí. Ele não é um lateral baixo, tá? Acho que, eventualmente, se for a ideia do Grêmio esporadicamente ter três zagueiros, o Nicolas pode ser esse cara da esquerda. Mas, imaginando uma tradicional linha com quatro jogadores, acho que o Nicolas faz muito bem esse equilíbrio com o Orejuela. Aí, eu entro também no colombiano. O Orejuela, ele tá muito longe de ser, assim, um potencial técnico invejável. Ele não é. Ele não é o jogador mais inteligente da Colômbia, ele não é o jogador tecnicamente mais primoroso do mundo, não é. Mas, ele tem força física, ele tem muito boa qualidade no apoio, ou, pelo menos, muito bom volume ofensivo. O Orejuela tá sempre fazendo ultrapassagem, ou abrindo o campo, ou, especialmente, fazendo diagonal, que é uma característica que ele tem. Não marca tão bem? Não, não marca tão bem. É por isso que eu vejo um certo balanço. Eu consigo tranquilamente imaginar o Grêmio com o Orejuela pela direita, atacando, agredindo muito, e o Nicolas fazendo aquele contrabalanço do lado oposto, ficando um pouco mais alinhado com os dois zagueiros. Eu consigo tranquilamente imaginar essa cena no time do Grêmio. Então, essa dupla, ela me agrada. Me agrada com contratos, assim, a curto prazo. São jogadores que têm um nível acima do nível de Série B, e é isso que o Grêmio tem que pensar. O Grêmio tem que pensar em montar um time acima nesse nível pra subir. E aí, quando subir, lá em dezembro do ano que vem, bom, aí analisa caso a caso, porque vai precisar reforçar, ter mais qualidade, porque senão cai de novo, tá? Mas nesse momento, que é o momento de Série B, o Grêmio pode fazer esses contratos curtos, com jogadores que não são, assim, primores pra uma Série A, mas que numa Série B têm condições de mostrar um nível acima dos outros. Então, dentro desse contexto, gostei do Nicolas, um lateral jovem, acho que 25 anos, talvez, 24, agora me fugiu, mas por aí. Um lateral ainda jovem, com potencial pra mostrar mais futebol, tendo uma boa chance na sua carreira agora. E do outro lado, o Orejuela, que já conhece o Grêmio, que já conhece o futebol brasileiro, e um cara que sabe como é que as coisas funcionam por aqui. Eu confesso que eu gostei dos primeiros movimentos do Grêmio nessa janela de transferências. Tomara, tomara que o Grêmio não anuncie o Janderson, pra eu poder dizer que sigo gostando. Mas o Janderson é assunto pra um outro vídeo, pra um outro momento. Tá bom, pessoal? Se inscrevam no canal, cheguem junto, deixem like no vídeo. Espero vocês por aqui, a qualquer momento, a qualquer novo anúncio do Grêmio. Valeu!